Conflito e diálogo por Marília Fiorillo Uma ocupação prevista pelos russos para ser questão de dias tornou-se uma guerra que já dura seis meses e o maior derrotado até agora é Putin conclui a professora Marília Fiorillo Olá Cido, ouvinte da Rádio Luspe quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro alguns viúvos do estalinismo aplaudiram Putin por combater o imperialismo e celebraram a rapidez com que as tropas russas tomavam pontos estratégicos Seis meses se passaram, a guerra continua e tudo indica que vai se prolongar O exército da expansionista Rússia encalhou Posições conquistadas foram recuperadas e a resistência ucraniana fortemente armada e financiada pelos imperialistas do oeste derrotou a pretensão de superioridade do latente imperialismo do leste A guerra segue num impasse de desfecho imprevisível Tentativas de negociação naufragaram na eterna doutrina Lavrov a mesma usada com Kerry na Síria assinar acordos de paz enquanto redobra os bombardeios E, nessa semana, os Estados Unidos enviaram 3 bilhões de dólares à Ucrânia o maior pacote de financiamento já liberado Não é preciso ser amigo de qualquer ideologia para constatar os fatos Até agora, a grande derrotada foi a Rússia O assalto de Putin conseguiu fortalecer a OTAN convalida durante a administração Trump Conseguiu, num primeiro momento, unir a comunidade europeia que andava às turras E conseguiu até que a Alemanha, refém do gás russo reduzisse drasticamente sua importação e congelasse a inauguração da Nord Stream 2 um gasoduto que iria diretamente à Europa pelo Marbald Mas Suécia e Finlândia até então países neutros se candidataram à OTAN E aqueles países que fazem fronteira com os russos apoiaram em peso presidentes helens que acolheram milhões de refugiados Organismos internacionais condenaram a invasão e falam em crimes de guerra como os ocorridos em Bústia onde, as imagens provam foi inegável o uso de tortura e assassinato de civis pelas tropas russas que agora estão revigoradas pela maior presença da milícia Wagner um grupo paramilitar ligado a Putin que estava na Líbia e na Síria e migra para a Ucrânia com a promessa de um soldo mensal de 4 mil dólares por cabeça A invasão da Ucrânia não é melhor nem pior que a do Iraque ou do Afeganistão são todas condenáveis e condenadas a longo prazo ao fracasso Zelensky tem liderança e a coragem que faltou a Ashraf Ghani no Afeganistão que fugiu correndo quando os americanos saíram mas as guerras à parte as forças invisíveis de uma nova ordem geopolítica mundial esquematizadas em epifanias teóricas é feita por homens e são os homens comuns que arcam com o pior delas os civis ucranianos que não podem objetar ao alistamento os milhões de desabrigados e refugiados milhares de civis mortos e os cansados soldados russos que estão desertando divulgou-se que quase a metade da população russa simplesmente ignora que está havendo uma guerra o contrário se dá com os países do leste europeu alérgicos a Putin é natural depois de décadas sob o julgo soviético eles querem cuidar eles mesmos dos seus negócios se bem ou mal isso é outra história eu, Cido Tavares conversei com a professora Marília Fiorillo Conflito e Diálogo por Marília Fiorillo Ciência e Esporte por Paulo Santiago com a proximidade da Copa do Mundo FIFA no Catar a questão da temperatura volta à cena e o professor Santiago fala nesta edição da coluna Ciência e Esporte sobre formas de medir o estresse térmico e a importância dessas medidas para os atletas Olá, ouvintes da Rádio USP vamos falar desse equipamento que faz a medida do estresse térmico que ele é muito importante agora principalmente com a proximidade da Copa do Mundo FIFA no Catar que ocorrerá no mês de novembro até dezembro de 2022 o IBUTG que é um índice de bubo úmido e um termômetro de globo também em inglês a sigla fica WBGT ele mede a umidade do ar a velocidade do ar ou a velocidade do vento e a radiação térmica é diferente falar de equipamentos que medem temperatura e equipamentos que medem sensação térmica então muita gente confunde de um local estar quente e ele ter um estresse térmico alto não, isso não é verdade muitas vezes como vai acontecer até na Copa do Mundo a temperatura pode até estar elevada mas a sensação térmica ou o estresse térmico não é elevado por exemplo se tiver condições boas de umidade e ventilação e vento então o que geralmente acarreta no estresse térmico é quando a gente tem temperaturas que são elevadas mas não tem umidade do ar a umidade é baixa ou também quando ela é muito alta dá uma sensação de situação para os jogadores de ter um estresse térmico alto e também se tem velocidade do ar se tem vento então esse equipamento ele é importante ele é um equipamento que é muito utilizado ele vai ser muito discutido agora durante a Copa do Mundo mas a Copa do Mundo será realizada numa condição que é favorável porque essa Copa do Mundo em geral os picos de calor lá no Qatar em Doha são entre março e outubro sendo dias mais quentes no mês de junho e setembro onde as temperaturas passam do 30 graus até mesmo a noite de madrugada entre os meses de novembro e fevereiro a temperatura já é mais amena então por isso foi escolhido essa data e basta lembrar que tivemos já competições nessas condições mais extremas em 2019 o Campeonato Mundial de Atletismo da IAAF foi em Doha no Qatar e foi realizado entre 27 de setembro e 6 de outubro então em umas condições bem menos favoráveis do que a que vai acontecer na Copa do Mundo além disso cabe lembrar que os estádios boa parte dos estádios terão condições favoráveis porque eles serão climatizados então quando ele não tiver fechamento em um sistema de refrigeração com ar-condicionado muitas vezes ele terá climatizadores e esse equipamento é caro onde pode ser encontrado a coluna é de ciência e esporte pode parecer que estamos sendo bem técnicos mas na verdade a ideia é essa mesmo mostrar que esse equipamento não é exclusividade é uma coisa encontrada fora que é extremamente cara por exemplo empresas que trabalham com segurança do trabalho possuem esses equipamentos ele pode ser encontrado até mesmo na internet para compra de produção nacional ficando aí na faixa dos 5 mil reais que não é algo tão caro perto dos valores que encontramos hoje em diversos equipamentos de medidas na escala industrial então esse equipamento ele é nacional também ele é fabricado por empresas que são puramente nacionais e é um equipamento muito importante para diversas práticas esportivas por isso que estamos trazendo ele aqui porque não basta no dia simplesmente pegar a condição ambiente do que as meteorologias apontam então temperatura e simplesmente vento umidade mas essa medida não ser a medida percebida pelo atleta que está lá no momento da prova por isso esse equipamento ele é importante porque ele é colocado no local que as pessoas estão recebendo a radiação térmica como que está o vento naquele local então fica aí a dica esse equipamento é muito importante e ele traz muitas melhorias e pode ser fonte de pesquisa na área de ciência do esporte obrigado e até a próxima coluna ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto Rita Estela para a Rádio USP Ciência e Esporte por Paulo Santiago Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi Professor o que é o índice de capital humano e como ele se comportou na pandemia? O índice de capital humano ele é uma medida desenvolvida pelo Banco Mundial que tenta medir a produtividade de uma criança que nasce hoje a produtividade que ela vai ter com 18 anos mantendo as condições de saúde e educação daquela região constantes então ele é um indicador que tem como base três outros subindicadores onde um desses subindicadores é a taxa de sobrevivência infantil de crianças até 5 anos e a ausência de déficit de crescimento o outro é anos de escolaridade ajustados pela aprendizagem e o terceiro é a taxa de sobrevivência na idade adulta então é uma medida que tenta capturar essa acumulação de capital humano capital humano é aquilo que a gente aprende em casa na escola ao longo da experiência no trabalho de acordo com a saúde também alimentação acesso à saúde tudo aquilo que afeta a saúde que afeta a produtividade em termos educacionais em termos de experiência ou de saúde e é isso a gente chama de capital humano então esse índice tenta capturar com variáveis que são bem associadas qual que vai ser o nível de capital humano de uma criança de uma determinada região o Brasil vinha apresentando uma melhora nesse indicador nos últimos anos uma melhora até que importante e ocorreu uma queda muito forte uma queda prevista pelo menos na pandemia nesses anos de pandemia porque o acesso à escola sobretudo ele foi muito prejudicado as crianças ficaram muito tempo em casa elas tiveram um acesso muito mais precário sobretudo aquelas crianças de classes mais baixas tiveram acesso muito precário às aulas pode ser por uma questão de acesso de falta de aula mesmo ou da falta do acesso de um computador de uma internet que funcionasse bem para que ela pudesse estar assistindo essas aulas e com aulas que realmente a distância não replicam o que é necessário num ambiente que não é o adequado para essas crianças estarem aprendendo então tudo isso fez com que o Brasil tivesse uma regressão de praticamente 10 anos no indicador de capital humano do Banco Mundial o que é preciso ser feito para recuperar essa perda? o próprio relatório do Banco Mundial ele aponta algumas medidas que são importantes como a busca ativa por alunos ausentes infrequentes que tem que é necessário muitas crianças deixaram também a escola nesse período identificação de alunos com alto risco de evasão identificar e depois colocar ações preventivas para que esses alunos permaneçam na escola programa de tutoria personalizada para essas crianças que estão com defasagem focando essas crianças com mais defasagem mas de uma forma geral programas também emocionais para redução de choques emocionais causados pela pandemia foram situações muito complicadas que essas crianças passaram fora da escola em ambientes muitas vezes tumultuados dentro de casa muitas vezes queda de rendimento numa família falta até de bens essenciais falta de contato com os colegas então tudo isso tem que ser trabalhado ampliação do fornecimento de creches e educação infantil então ele vai colocando uma série de medidas que são relevantes que podem auxiliar nesse processo de recuperação e a gente pode aprender quando a gente pensa no médio prazo com políticas de médio prazo médio e mais longo prazo quais foram medidas que o próprio Brasil já adotou ou seja municípios ou estados adotaram que tem dado certo na melhora do aprendizado dessas crianças são exemplos como se a gente for pensar dois casos bem já são clássicos Sobral e Ceará o estado do Ceará a cidade de Sobral são exemplos muito fortes de programas de sucesso no aprendizado na melhora do aprendizado das crianças e medidas como focar não somente na escola focar também na família no ambiente familiar deixar muitas vezes a criança em período integral então tudo isso tem que ser debatido tem que ser olhado os casos de sucesso e se aprender com isso para que se possa fazer programas de grande escala no Brasil isso tem sido feito em alguma medida até por instituições por empresas que tem financiado esse tipo de programa mas a gente tem que começar a ganhar corpo dessas práticas que são importantes porque essa questão do capital humano a gente é um país que cresce muito pouco que vem enfrentando problemas e toda essa questão da pandemia afetando o capital humano vai prejudicar ainda mais o nosso desempenho de longo prazo então a gente tem que tomar as medidas hoje não só pensando na economia no curto prazo mas pensando nessas medidas de longo prazo que vão ser fundamentais para a gente aproveitar melhor os talentos que a gente tem desenvolver esses talentos Acabamos de ouvir o professor Luciano Nakabashi da Faculdade de Economia Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto Rosimeire Talamone para a Rádio USP Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi Ouvir imagens com Gisele Beigelman Professora a senhora tem informações sobre um projeto que envolve deficientes visuais acontecendo em São Paulo? Esse projeto Leila é o Blind Week é um projeto do artista catalão Antony Abad ele é bastante conhecido no mundo todo no Brasil especialmente por um projeto anterior dele que era o canal Motoboy ele já teve exposição individual na Pinacoteca e em várias outras partes do mundo já ganhou o prêmio máximo do Ars Eletrônica e nesse projeto Blind Week ele construiu uma rede de áudio que é baseada na localização onde as pessoas que têm deficiências visuais perda parcial ou total de visão utilizam os seus celulares para compartilhar as suas experiências através de publicações de gravações sonoras isso tudo vai para uma plataforma que dispõe de informação sobre dificuldades e barreiras encontradas mas também funciona essa plataforma como uma espécie de repositório de experiências opiniões e histórias sobre as cidades e a percepção que as pessoas com deficiências visuais têm do espaço público o que vai gerando uma cartografia criativa e colaborativa do invisível tudo isso é baseado num aplicativo móvel próprio que foi desenvolvido pelo projeto para que as pessoas façam essas gravações os participantes se movimentam pela cidade enquanto postam e recebem descrições sempre em áudio geolocalizada sobre os obstáculos encontrados e se baseando também nas colaborações anteriores que ficam disponíveis no site do projeto quais outras cidades já participaram esse projeto ele é realizado pelo Antônio Abade há muitos anos ele já foi apresentado no contexto das mostras paralelas da Bienal de Veneza de 2017 participou da Bienal de Berlim de 2016 foi realizado também em Genebra e em São Paulo está em curso agora envolvendo mais de 60 pessoas com deficiência visual o projeto é sensacional acessem sigam divulgam blind.wiki e confiram a crônica que dá acessibilidade e da percepção do espaço público feita pelas pessoas com deficiências visuais a professora Gisele Beigelman conversou comigo Leila Kiyomura para a Rádio USP ouvir imagens com Gisele Beigelman Cotidiano na Metrópole com o professor Nabil Bonduque Olá professor Nabil na coluna dessa semana o assunto é o papel da ciência na solução dos problemas das cidades brasileiras por iniciativa do Instituto Serrapilheira e da Maranta Inteligência Política estamos todos debatendo como que a ciência pode contribuir na reconstrução do Brasil e eu aqui vou fazer a reflexão específica na minha área como que o desenvolvimento científico e tecnológico pode contribuir para a reconstrução e transformação das cidades brasileiras as cidades brasileiras se constituíram no século XX como um espaço com inúmeros problemas urbanos problemas de habitação problemas de mobilidade problemas de ambiente urbano e isso decorre de um modelo equivocado de desenvolvimento urbano que foi constituído no Brasil principalmente a partir da segunda metade do século XX quando as cidades brasileiras foram aquelas que mais cresceram em todo o planeta Terra o que nós temos hoje é um grande desenvolvimento de pesquisas e trabalhos que fazem uma avaliação da situação das cidades brasileiras desde os anos 70 se desenvolveu uma forte pesquisa urbana em muitas áreas porque a pesquisa urbana é interdisciplinar então a área de arquitetura a área de urbanismo mas também a área de sociologia de geografia de antropologia de economia da assistência social muitas áreas trabalharam para exatamente analisar esse modelo de desenvolvimento urbano das nossas cidades e claramente se identifica a necessidade de haver uma mudança nesse modelo então a ciência já contribuiu significativamente para apontar que esse modelo de uma cidade baseada no automóvel na extensão horizontal da cidade com especulação com terra com habitação que não garante o acesso para a população de baixa renda uma mobilidade baseada em combustíveis fósseis que contribuem para a mudança climática em suma o modelo de desenvolvimento urbano da cidade brasileira precisa mudar e a ciência já deu essa grande contribuição a grande questão agora é ver como que a ciência pode contribuir para mudar esse modelo e na sua opinião quais são os desafios para essa contribuição acontecer de fato? veja que para a ciência contribuir na mudança desse modelo antes de mais nada nós precisamos ter um poder público que esteja preocupado imbuído comprometido com essa mudança e esse é talvez um dos maiores problemas nós que trabalhamos com pesquisas na área de urbanismo na área de arquitetura na área de ciências aplicadas de uma maneira geral voltada para as cidades temos muitas propostas para a mudança das nossas cidades mas infelizmente o que acontece no Brasil é que as instituições públicas voltadas para o planejamento urbano voltadas para intervir sobre as cidades foram e estão sendo desestruturadas veja que nós tivemos aí no começo desse século a criação do Ministério da Cidade uma preocupação em reconstituir os marcos institucionais da habitação do saneamento da mobilidade se aproveitou muito os trabalhos desenvolvidos pelas universidades universitários também fizeram muitas pesquisas de avaliação de programas urbanos desenvolvidos pelo Ministério da Cidade como Minha Casa Minha Vida avaliação que muitas vezes inclusive foram críticas e que apontaram necessidades de aperfeiçoamento de mudanças desses programas mas infelizmente o que nós estamos vendo é ao invés dos programas serem aperfeiçoados os programas serem extintos o próprio Ministério da Cidade foi extinta instituições de planejamento urbano como por exemplo aqui em São Paulo a Emplaza a empresa de planejamento da região metropolitana foi extinta pelo governo passado pelo governo Dória e nós temos então uma situação aonde não existem instituições com continuidade e que possam desenvolver e levar diante políticas de Estado e a universidade e a ciência para poder contribuir para a transformação das nossas cidades ela precisa ter como contraface um poder público organizado um poder público que seja efetivamente capacitado para recepcionar as propostas vindas da universidade vindas dos institutos de pesquisa e poder colocá-las em prática então veja a ciência tem muito a contribuir tem muita condição de contribuir para a mudança das nossas cidades eu Denis Pacheco conversei com o professor Nabil Bonduque para a Rádio USP Cotidiano na Metrópole com o professor Nabil Bonduque Saúde e Meio Ambiente por Paulo Saldiva Professor Saldiva bom dia no pronto-socorro médicos e enfermeiros tem como avaliar com precisão quando a criança que está sendo atendida sofreu algum tipo de agressão vítima de violência doméstica olá Cinderela olá ouvintes da Rádio USP é um prazer estar aqui com vocês como sempre falando sobre meio ambiente e saúde hoje eu vou fugir um pouco do meio ambiente físico do calor dos poluentes e vou focar um pouquinho no meio ambiente psíquico e econômico das famílias e abordar um tema difícil que é a violência contra a criança existem evidências bastante sólidas que a violência contra a criança ela é bastante subnotificada ou seja mesmo casos onde há evidências físicas de maus tratos existe uma subnotificação significante e as razões disso são muito complexas não só pela ausência de preparo ou diagnóstico tanto nas escolas quanto nos hospitais e pronto-socorros como também o receio tanto da mãe ou do familiar que presencia a violência notificar por temer que não existe uma estrutura de amparo e consequentemente voltar àquele mesmo ambiente a violência contra a criança a gente escuta em todos os momentos eu empiricamente eu passo em frente a um hospital pediátrico todos os dias com a minha bicicleta e escuto gritos e ameaças frontais para que as crianças se comportem mas com ameaças bastante importantes ameaçando espancar ou bater caso aquele comportamento não não se modifique e ao mesmo tempo existe sim nos pronto-socorros lesões suspeitas que é difícil um médico na ponta ou uma enfermeira na ponta decidir aquilo que vai acontecer porque se tiver errado se o diagnóstico for errado você causa um prejuízo enorme para aquela família e se o diagnóstico estiver certo você também causa mas existe o receio de que a violência realmente represália aquela denúncia professor existe alguma alternativa para que os profissionais da saúde consigam identificar os casos de violência contra a criança e denunciá-los bom existem várias alternativas para melhorar isso e isso que nós vamos começar a fazer na Universidade de São Paulo treinando professores professoras e o sistema da ponta para a identificação dessa violência e propondo parcerias com o Ministério Público com as delegacias especiais para que exista uma possibilidade de assegurar que aquela denúncia não se transforme numa vingança é isso que existe pela frente essa é a nossa realidade e se as crianças aprenderem essa linguagem da violência para educar para serem educadas se elas aprenderem que esse mundo assim que funciona há probabilidade que isso se perpetue na fase adulta dessas mesmas crianças submetidas à violência é muito grande bom é o momento da gente fazer o diagnóstico mas também tentar a terapêutica o tratamento e é isso que nós vamos caminhar nos próximos anos esperamos com algum sucesso um abraço para vocês e até a próxima oportunidade eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP Saúde e Meio Ambiente por Paulo Saldiva